Quero começar por agradecer ao José Quaresma, o convite que já tem uns meses, de facto, do José Quaresma, que é bom que todos tenhamos consciência, que é hoje uma referência e um exemplo para Santarém. Eu conheço o José Quaresma há décadas, estava ali sentado e estava a pensar que eu tenho em minha casa quadros que tu fizeste, meu querido. Há mais de 40 anos, foi impressionante. Eu estava a pensar, estava a olhar para ti e disse, como é que este transporte está aqui? Um jovem, há 40 anos, já fazia quadros que são até que espetaculares lá em casa da gente. Inclusive, um que eu te pedi para fazer, o meu gabinete na Assembleia da Recurca, com a fachada do Palácio da Assembleia, feita a tinta da China, que é um dos que quem vê aquilo fica encantado. De facto, tu és um exemplo e uma referência para Santarém. Obrigado. e é o mérito teu também estarmos hoje aqui a falar desse grande exemplo e referência para todos nós em Portugal, e não só, que foi o Fernando Salguerma. Não vou roubar-vos muito tempo. Era fácil estar aqui a falar de Salguermaia, o resto será um todo e não descansávamos, e havia sempre coisas novas e diferentes. Estilo.